Oi, turminha do Pré-1, tudo bom com vocês? A tia Maiara está de volta e dessa vez é com a avaliação de matemática. Como a tia já falou, essa semana nós vamos dar início às nossas avaliações do quarto trimestre, tá? Então, hoje nós vamos fazer a avaliação de matemática. Quem aí assistiu a revisão que a tia fez dos números? E isso aí, então na avaliação de matemática nós vamos trabalhar o número 28, 29 e o número 30, combinado? Então a tia pegou aqui a caneta de quadro, o quadro, tá? Que a tia vai fazer aqui junto com vocês, tá bom? Então, ó, vamos lá, a tia vai colocar aqui para poder apresentar o slide que vai aparecer as folhinhas das nossas avaliações, tá bom? A tia vai explicando e vai fazendo aqui no quadro, tá? Então vamos lá. Apresentar agora. Ó, antes de eu botar aqui para poder apresentar, a tia quer falar uma coisa. Botem a cabeça de vocês, que vocês sabem, vocês conseguem e vocês são capazes, tá bom? Ah, tia, não sei, sabe sim, tá bom? Não quero ninguém de preguiça, eu quero todo mundo fazendo bem bonito, tá? Para na hora que a tia for corrigir, a tia ficar bastante feliz e ver as avaliações de vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui, tá escrito assim, ó. Aula de matemática pré 1. Avaliação. Aí é a nossa folhinha da avaliação. Então, lá em cima está escrito nome e uma linha. Nessa linha, deixa eu colocar o nome de vocês, tá bom? Bem bonito. Coloque aí que a tia espera para poder explicar a atividade. Colocou? Então, posso ir? Vamos lá. Nós temos duas imagens aqui do lado esquerdo. O Papai Noel. E aqui do lado direito, lá embaixo, uma árvore de Natal com os personagens da Turma da Mônica. Aí tem um caminho. Então, esse caminho vai do número 1 até o número 30 combinado. Tem alguns números que já estão aí, que estão em vermelho. Onde está o círculo vazio, a bolinha vazia, é onde vocês vão completar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Tem a árvore de Natal e a Turminha da Mônica. Vai vir um círculo vazio, outro círculo vazio. Aí depois vem 3 e 4. Aí no primeiro círculo, vocês vão colocar o número 1. Vou fazer aqui, ó. 1. Tá vendo? Assim, ó. Vou fazer o círculo aqui, como tá aí, ó. Aí esse círculo aqui está vazio. Isso não tá bem o círculo não, né? Mas vamos lá. O círculo, o círculo, 3 e o 4. Tá assim, não tá? Então, nesses círculos que estão vazios, vocês vão ter que colocar os números que faltam. Combinado? Aí, ó. Vou completar aqui, ó. Com 1 e 2. Já tem o 3 e o 4. E assim vai. Combinado? Todos os círculos que tiver vazio, vocês vão completar porque os números estão faltando. Ah, tia, me perdi. Esqueci. Volta aqui do começo e vai, ó, contando, tá bom? Pra gente poder completar os números. Boa sorte. Vocês conseguem e vocês são capazes, hein? Essa é a outra folhinha da nossa avaliação. Lá em cima também tá escrito nome e uma linha. É para vocês colocar o nomezinho de vocês, tá? Aí embaixo tá escrito assim, ó. A gente tem a árvore de Natal. Meu bem, circule 28 árvores de Natal. Vocês vão, ó. Circular. A árvore tá aí, ó. Vocês vão circular. Vamos fazer, ó. Deixa eu apagar aqui. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Em volta da árvore, tá? A tia Maiara quer 28 árvores circuladas, tá? E lá embaixo tá escrito assim, ó. Desenhe 29 presentes e pinte bem bonito. Usando as cores vermelho, amarelo e verde. Tá bom? Então, meus amores, nossa avaliação de matemática é essa. A tia quer todo mundo fazendo bem, bonito e com bastante capricho. E atenção também, tá? Ó, beijo. Até o próximo vídeo. Lembrando, vocês conseguem e vocês são capazes, tá bom? Beijos. Boa sorte, meus amores. Boa sorte, meus amores.